Agora estou aqui pela Câmara Municipal do Funchal, estamos agora a ver aqui a maneira que se vai limpar os baldos de lixo, vendo o facto que estes baldos de lixo foram colocados e também têm uma paragem de autocarros e cada vez aqui nesta área a paragem de autocarros está cheia de carros particulares, o autocarros que quero estacionar aqui, como poderáis ver, não pode a linha amarela infelizmente não funciona, também podemos juntar as autoridades nos governos há um monte de questão para que tal possa ser feito e então, o dia a dia há vezes de quem trabalha com turismo que cada vez mais sofrem nas suas próprias paragens que em certa forma pagam licenças a Alvaraz e outras coisas mais para pagar, para estacionar e dificilmente conseguem e então vamos então aqui ver o que se está a fazer para aqui aqui é o despejamento dos baldos de lixo esta mais valia para a cidade e mantém a cidade mais limpa e realmente temos de certa forma a dar os parabéns a quem tiver estas ideias e cada vez se está fazendo mais em volta da ilha e há vida a acender aqui está em princípio são três baldas que elas vão limpearem existe uma área, isto também é possível ver o facto em que está passando carros do outro lado está um pouco de vento, isto talvez não seja a melhor a hora de separar ou fazer, mas pontos tem que ser feito a alguma altura, em alguma altura, portanto aqui está e agora simplesmente ele puxa a abertura do balde e aquilo conforme vai despejando vai levantando e aí está, o primeiro balde já foi histórias do arco da velha vejam lá com estes carros aqui a obstrução da paragem quem trabalha no turismo, normalmente os motores de estacos e tudo e as pessoas aqui dentro dos seus carros com estacionamentos dentro do lado infelizmente é assim, fazer o que? vejam lá a autêntica confusão que vai aqui sem necessidade nenhuma em que as autoridades de governo do acelhado também viam de andar fiscalizando isto não significa que têm de passar multa, basta dizer aos condutores que não podem parar ali e há a primeira, há a segunda e a terceira, se não entenderem então passamos a uma multazinha que realmente faz, talvez faça mais melhor categoria nessa área para as pessoas perceberem que realmente estão um pouco tão erradas portanto, aqui em cima temos a passadeira, temos um outro carro de turismo uma carreira de turismo e tem mais um outro carro de tránsito estacionado infelizmente é uma paragem precisa, melhor fiscalização no CD a dia, não é só o outro carro que está parado aqui para carregar em breve e não foi fácil para o condutor estacionar aqui e aqui vai embora vai embora então, o veículo da câmara que dá só colho de lixo aqui temos umas pequenas barracas onde se vende os produtos regionais e um pouco de todo o lado e também do centro da cidade reparar aqui temos então um pequeno mercado feito às quartas-feiras mercado biológico-agrícola no facto em que realmente também ajuda os produtores locais, nomeadamente os nossos agricultores que também possam vender seus produtos perante a lei existente e que também tenham façam um pouco mais de dinheiro também para o seu dia a dia e as suas despesas correntes lá no fundo temos a tua famosa loja do cidadão que está nestas alturas do ano onde as pessoas vêm em trocar os seus documentos e seja para quase esteve lá por assim encontra-se com bastante gente mas pontos mais ou menos razoáveis que a expectativa que a expectativa está na pauta do ano pois aqui, como continuámos com estas se você reparar dentro deste viator a estar lá os condutores não estão a fazer nada estão a lei só apenas de bloquear a faixa de paragem de autocarro de turismo e as autoridades realmente recompensam em que também com todo o respeito que fizessem um pouco do seu trabalho como já expliquei sem avisar os condutores que realmente a paragem não é aqui e também quem tem parques de estacionamentos poderão fazer um pouco mais de dinheiro também e também ajudá-los os outros que era a melhor maneira de fazer as coisas do dia a dia bom, fica aqui então a dedicatória lá o fundo temos então também uma das praças de táxis maiores da Ilha da Madeira temos o Jardim Municipal e temos ali uma lojinha de vender revistas e jornais e etc. é claro, com bonitos cafés e está um lindo dia aqui no Funchal embora está um ventinho fresco mas é bom tem estado também muito calor em volta da Ilha naturalmente o norte da Ilha tem estado chuva e navoeiras praticamente há quase dois dias também é bom portanto fica aqui a dica esperamos que o vídeo chegue às entidades que realmente devem fiscalizar e verem outros seus trabalhos porque não adianta a umas só estarem a pagar o estacionamento como eu e outros mais e outras pessoas aqui nós sabemos que é o seu dia a dia mas estão aqui podiam estar estacionados do outro lado menos na paragem de outro carro de turismo portanto fica para todos um bem-haja e as minhas sinceras desculpas que não é profe de ninguém mas é um pouco da realidade da vida do dia a dia até a próxima e um bem-haja a toda a gente e aí 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 e aí